Rosário recebeu na manhã desse domingo a visita do ministro da educação, Milton Ribeiro. Na oportunidade, o ministro fez uma visita técnica, onde será construído o futuro IFMA. Um momento ímpar para a educação rosariense, que passará a ter esse polo avançado. É um momento muito importante, né? Visto que Rosário está agora ganhando uma instituição de ensino federal. E eu sou filha da terra, filha de Rosário, então me sinto muito honrada em fazer parte dessa equipe. E a gente se coloca à disposição, nossos cursos estão sendo ofertados anualmente. Então, a oportunidade não faltará para a qualificação profissional dos nossos jovens e adultos também, tá? Então, sintam-se convidados. Que cursos serão oferecidos aqui? Curso de informática e curso de administração no momento. Tanto na área técnica, quanto no curso subsequente também, na modalidade integrada e subsequente. Doutor Marcos, há uma previsão para a inauguração? Isso, a inauguração está prevista agora por a entrega da obra para o final do primeiro semestre. E vamos aguardar aí a agenda das autoridades federais para a inauguração. Como o senhor avalia a qualificação profissional para a nossa juventude? É essencial? É essencial. A educação profissional, o mercado hoje de trabalho, ele necessita da qualificação desses profissionais. Nós já formamos aqui, o campus está iniciando, mas nós já formamos mais de 10 turmas aqui. Já colocamos a toda a região do Munim. Temos alunos de todos os municípios da região, temos inclusive alunos de Santa Rita, e claro, a maioria aqui do nosso município de Rosário. O evento contou com a presença do prefeito municipal de Rosário, Calvé Filho, com os prefeitos das cidades vizinhas, Hilton Gonçalo, de Santa Rita, e Fernanda Gonçalo, da cidade de Bacabeira. O prefeito Calvé Filho nos falou entusiasmado sobre esse novo polo avançado que irá atender a clientela estudantil. O bado seja a Deus, é um sonho que está se tornando realidade. Em breve não será somente um campus avançado do IFMA, será um campus do IFMA em nossa cidade e na nossa região. Nós estamos pleiteando e já recebemos o sim do ministro Milton Ribeiro, de ter também aqui a graduação tão sonhada do nosso povo. E nós iremos lutar constantemente para que outras universidades também públicas cheguem até Rosário, trazendo esse desenvolvimento intelectual, social e econômico para a nossa cidade. Prefeito, apesar de ser um ano atípico, mas a juventude precisa estudar. E como manter essa qualidade na educação, em virtude da pandemia proibir as aulas presenciais? Nós vamos invertir também maciçamente nas aulas online, híbridas, assim que possível, para que o nosso aluno, para que os nossos jovens tenham acesso à universidade, acesso à qualificação. Nós iremos medir esforços, iremos dar uma internet de qualidade, iremos buscar sempre solucionar essa problemática, para que os alunos mais carentes também tenham acesso a chips com internet, a aula através da televisão. Aquilo que estiver a nosso alcance, se for possível, nós iremos fazer para levar uma educação de qualidade para nossas crianças, adolescentes e jovens de nossa cidade. Prefeito, em relação a transporte, apesar de ser uma instituição federal, mas os alunos são municipais. Como vai ficar essa questão assim que o campus estiver funcionando? Já está garantido, nós teremos aqui ônibus disponíveis para trazer esses alunos, para que eles possam ter esse acesso, se aquelas pessoas que tiverem dificuldade de transporte, nós teremos ônibus disponíveis com qualidade para transportar os nossos alunos, para que eles não fiquem sem assistir a aula, para que eles não fiquem fora da universidade, dos cursos técnicos, porque isso nós iremos garantir, iremos pleitear também, junto ao FNDE, através do ministro Milton Ribeiro, também mais ônibus para poder agraciar a nossa cidade. A palavra de ordem é parceria? O senhor tem sempre destacado a parceria com o governo do estado, agora com o governo federal e recebendo o ministro. Não é toda cidade que recebe o ministro de governo. Pois é, eu tenho dito para as pessoas que Deus tem aberto muitas portas para que nós possamos realmente tornar os nossos sonhos de realidade, realizar os nossos sonhos. E nós sabemos que nós precisamos dos entes federativos, nós estamos buscando, não tão somente junto ao governo estadual, mas também ao governo federal, no qual nós estamos alinhados, somos do partido da base do governo, o PSC, o deputado federal Luiz Mendes, está empenhado em trazer muitos projetos e emendas para a cidade de Rosário. O doutor Gonçalo, que é da região, juntamente com o doutor Hilton, do prefeito Fernanda, nós estamos formando aí um consórcio para que nós possamos juntos pleitear muitas demandas sociais e econômicas para que Rosário e a região entrem no trilho do desenvolvimento. Teve representando o Legislativo o vereador Pedro Asafilho, o vereador Walter Costa e o vereador Dantas. Semana retrasada estivemos em Brasília conversando com o ministro e ele comentou dessa vinda aqui para uma visita técnica ao IFMA. O IFMA, eu sou ex-aluno do sistema federal, sei da importância dos cursos técnicos para esses jovens. O curso técnico ele eleva o jovem ao mercado de trabalho com mais facilidade e a inauguração desse campo aqui no futuro tem certeza que vai contribuir para o desenvolvimento econômico da região, para o desenvolvimento educacional da região, com pesquisa e melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens. É com imenso prazer que estamos aqui no campus do IFMA, uma luta que iniciou-se em 2003. Estivemos em Brasília por várias vezes em reunião de trabalho com o ministro Gastão Vieira e outros ministros, mostrando a importância deste campus do IFMA para Rosário, região munínea, só esmaranhense, para que possamos qualificar, capacitar a nossa criantela estudantil, para que tenha oportunidade no mercado de trabalho competitivo. É necessário você dispor de conhecimento, qualificação, capacitação. E o capital humano hoje, no mundo contemporâneo, é necessário que nós tenhamos essa visão, essa visão futurista de que é necessário uma cidade vocacionada para esse polo de desenvolvimento sustentável de uma região enorme. Fazemos parte do território metropolitano da grande ilha de São Luís, com mais de um milhão de habitantes. E Rosário necessita, só nesses municípios que nós apresentamos a proposição, contempla mais de 300 mil habitantes. E que também contempla os demais municípios vizinhos, Bacabeira, Santa Rita, própria ilha de São Luís, que havendo vaga de disponibilidade, estarão aqui matriculando-se para participar dos cursos ofertados pelo campus do IFMA rosarense. É uma luta que vale a pena você ser parlamentar na cidade de Rosário. O evento contou com a presença do presidente da FIEMA, Edmilson Baldez, e várias autoridades políticas locais. Na visita técnica, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ouviu do prefeito Calverfilho um pedido de uma universidade para atender a toda a região. O Brasil está carente de profissionais na área técnica. E esse equipamento, essa obra feita com recursos federais, ela vai possibilitar a que tanto jovens daqui da cidade quanto do arredor possam se enxergar e ter essa formação profissional de uma maneira excelente, conforme os cursos que nós temos nos nossos institutos federais. Ministro, mais de 40% do orçamento ainda vai depender de uma autorização prévia do Congresso. Isso é um entrave a mais, é um desafio a mais nas políticas da pasta? É claro. Eu gostaria de ter os recursos que os governos passados tinham e que muitos deles esbanjaram em projetos sem sentido. Agora o que nós temos que fazer é a economia de guerra. E na economia de guerra a gente escolhe quem vive e quem morre. E nós queremos que nenhum brasileiro seja deixado para trás. Por isso, nesse momento, conforme foi a minha fala, nós tivemos e teremos que adiar alguns projetos de construção, de pesquisa, para que o brasileiro tenha comida no seu prato. Obrigado.